E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo o review do mouse da Logitech, o MX518 Tá, então beleza, aqui tá o mouse, não tem muito segredo Pra começar, ele nem tem luz, nenhum tipo de luz, nenhum sensor dele aqui tem luz Ele não é RGB, ele não tem nenhuma luz como eu falei Porém, ele tem umas configurações aqui muito boas Tá, mas primeiramente, antes de eu falar do mouse, vamos mostrar aqui mais ou menos como é a caixa Eu já tirei o mouse daqui Peraí Aí vem um... opa Manualzinho que eu acabei de rasgar Aí também vem isso daqui Papelzinho bonito aqui da Logitech Aqui não fala nada de importante A única coisa útil na caixa é o mouse e esse adesivinho aqui Certo, mas agora sim, aqui na caixa, pra você ter noção, eles falam até do processador desse mouse daqui Ele tem um processador RM de 32 bits, com memória integrada e taxa de transmissão de 1 milissegundo Estranho especificar o processador do mouse Mas ok, né? Beleza Aqui na caixa ele também fala que ele vem com o sensor Hero, que é esse sensor bem aqui, ó Quando você mexe assim Ele tem até 16 mil dpi Ou seja, você pode variar aqui de 100 até 16 mil dpi Ou seja, dá pra variar muito E só pra deixar claro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oito botão aqui Nesse daqui todo mundo já sabe o que faz Nesse aqui também Nesse aqui você rola a página Nesse aqui você aumenta o dpi Nesse aqui você abaixa o dpi E nesse aqui vai pra um dpi padrão Bem aqui, esse aqui eu fiquei pensando que é um botão O que que é isso? Mas não tem nada a ver É só um enfeite mesmo isso daqui Ele não é um mouse muito pesado Ele tem 100 gramas É um peso ok pra um mouse, não tem problema Tem gente que acha que o mouse só tem qualidade quando ele é pesado Não, qualidade não é sinônimo de peso Tá, agora falando um pouco sobre o cabo dele Ele tem um cabo de 2,10 metros Ou seja, 2 metros e 10 centímetros É um cabo até que longo Gostei do cabo O cabo dele tem uma borrachinha É diferente o cabo dele É um cabo um pouco mais fino E tem uma borrachinha fácil de entortar Parece ter qualidade o cabo Padrão da Logitech Praticamente todos os produtos dela tem qualidade E esse sensor Hero aqui Desse mouse É um sensor bem famoso e conhecido Ele é um dos melhores sensores do mundo Que tem pra mouse Só que tipo assim Esse mouse aqui eu considero ele muito custo-benefício Porque normalmente mouse gamer tem RGB Uns negócios que deixam ele mais caro Esse mouse aqui ele tem as especificações muito boas Só que meio que ele tem algumas coisas baratas Tipo ele não tem RGB Tipo assim, não que isso seja ruim Mas esse daqui fez o preço dele embaratecer Ele custa aí cerca de 200 reais atualmente no mercado Com a pandemia o preço deu uma aumentadinha Sobre minha opinião se ele é confortável ou não Ele é um mouse confortável Ele é um mouse grandão na mão né Ah, eu não sei se eu tinha falado aqui no vídeo Mas ele tem essas duas coisinhas aqui ó Dá pra você voltar uma página e ir pra frente Esse mouse eu achei uma coisa interessante nele Que tá vendo esse sensor aqui Que você roda a página pra cima e pra baixo Então, quando você clica nele Ele não clica normal Ele dá uma afundadinha assim aos poucos É top isso Mas assim, se tem uma coisa que eu recomendo pra vocês Um mouse pad, sei lá, da Logitech Porque dá uma qualidade a mais pro mouse O mouse sem mouse pad é uma coisa Com o mouse pad é bem melhor E tem gente que acha que tanto faz a marca do mouse pad E realmente não importa muito Mas eu já testei com o mouse pad da Logitech E realmente dá uma qualidade a mais Fica mais fácil de mexer o mouse um pouco Tá, então tem um software da Logitech Que se chama Logitech G-Hub Eu vou fazer o download dele aqui É só você pesquisar aí Não tem segredo É rapidão você faz o download dele E esse software não é específico pra esse mouse Quando você conecta o mouse no computador Tudo nele já funciona certinho Não é obrigatório instalar esse software Mas com esse software dá pra você configurar umas coisinhas aí Aqui na caixinha dele tá falando Que ele aguenta até 20 milhões de cliques É muita coisa Tem alguns mouse aí que eu ouvi falar Que aguenta até 50 milhões de cliques Mas como eu falei A principal coisa desse mouse aqui É o sensor daqui Não é o botão dele de clique Mas o botão dele do clique também é muito bom Eu não vou desmontar esse mouse nesse vídeo Mas eu aconselho você pesquisar aí Na internet De pessoas desmontando esse mouse Consertando o MX518 Coisa do tipo Você vai ver a extrema qualidade que esse mouse tem Ele não tem só uma placa aqui embaixo Ele tem uma placa aqui embaixo Tem outra placa aqui em cima É um negócio meio diferente É de extrema qualidade Beleza Eu baixei aqui o programa Logitech G Hub E ele já identificou aqui o mouse que eu tenho E cara Esse programa aqui tem muita coisa pra fazer Eu nem vou falar tudo sobre ele Tem como você configurar o DPI aqui por ele Assim Eu não vou falar tudo o que esse software da Logitech faz Mas se você comprar o mouse Eu aconselho você baixar esse software da Logitech Ele é bom pra escolher a cor do RGB Mas esse mouse aqui não tem RGB Mas os mouse que possuem RGB Dá pra você configurar a cor do RGB nesse software Etc, etc O vídeo vai ficando por aqui Não tem muito mais o que eu falar sobre esse mouse Se você tem alguma dúvida Deixe aí nos comentários Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau